Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que seja tudo bem com vocês. Pros inscritos aqui do canal, eu falei que eu ia contar o porquê que eu cortei meu cabelo, gente. Então eu vim aqui nesse vídeo hoje falar pra você porquê que eu cortei esse cabelo desta forma, esse cabelo que eu estou amando. Você pintou o cabelo? Eu vou responder tudo agora aqui, ó. Bom, primeiramente, eu não pintei o cabelo. Essa cor que está no meu cabelo, gente, quem me acompanha sabe que eu tinha o cabelo ruivo, né? Que eu descolorei o cabelo inteirinho e ficou ruivo. Eu cheguei aí num belo dia e aí eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Lembrei daquela música da Malhação. Tá. Eu cheguei num dia e eu queria cortar o cabelo, gente. Eu sempre tive vontade de cortar o cabelo, mas eu nunca cortei por conta do preconceito que as pessoas têm sobre pessoas que são gordas e teu cabelo curto, né? No caso, ah, seu cabelo curto não combina, seu rosto vai ficar muito redondo. Ah, cabelo curto não dá, vai aparecer sua nuca, sua nuca é gorda, não combina. Ah, cabelo curto vai deixar você com o ombro muito largo, muito grande, não vai combinar. Gordinha, gordinha, tem aqui teu cabelo comprido pra disfarçar a papada, que não sei o quê. Gente, eu não tô me importando mais com isso. Eu vivi a minha vida toda, até agora, aos 24 anos, pensando nisso. Nossa, eu não posso ter cabelo curto porque eu sou gorda, meu rosto vai ficar gorda, não vai combinar comigo. Gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi cortar o meu cabelo. Eu me senti livre, é como se eu tivesse me libertada, é como se o mundo abrisse pra mim, o chão se abrisse e saísse flores, unicórnios, arco-íris. Gente, foi a melhor sensação da minha vida ter cortado esse cabelo. Tá, mas Cássia, você tinha o cabelo cacheado. O que aconteceu? Eu não fiz progressiva no cabelo, simplesmente um selante, uma selagem. A gente fala selante, a gente fala selante. Pra tá abaixando os cachos um pouco. Isso aqui, gente, é chapinha, tá? Então, assim, meu cabelo, em determinado tempo, ele vai sair o produto e vai cachear novamente. Mas, por enquanto, eu descobri que cabelo liso é o que eu mais gosto. Eu amava meu cabelo cacheado, mas cabelo liso é bem mais prático. Cabelo cacheado dá um pouco de trabalho. E aí, gente, eu fui lá, cheguei lá e falei, quero cortar, pode cortar. Agora ele tá crescendo um pouquinho mais, ó. Tá parecendo que ele é chanel, mas não é, gente. Ó, tá vendo aqui? Ele tá até meio rebitado aqui, ó. Ó, ele é assim, ó, cortado assim. Não reparem aqui que ele tá rebitado. Ó, ele é cortado assim, ó. Ele é chanel de bico, mas é um chanel bem, que vem curtinho aqui e vem descendo assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ele faz o bico, ó. Aí eu cheguei no cabeleiro e falei, eu quero cortar. Ele se chama Sérgio, eu quero cortar o cabelo. Você quer cortar mesmo? Certeza? Falei, quero cortar o cabelo. Então tá. Aí ele pegou o meu cabelo. Eu nem gravei vlog, gente. Ele pegou o meu cabelo e tchuf, tchuf, com a tesoura. Eu senti, eu senti, assim, a tesoura no cabelo. Aquele barulhinho de cortando o cabelo. Aí ele ergueu assim, eu falei, pode jogar. Joga no chão, pode jogar. Gente, naquele momento que ele cortou o meu cabelo, sabe? Foi uma sensação, é como se eu tivesse tirado um peso. Todas as coisas ruins, não digo ruim. Todas as vivências que não foram proveitosas pra minha vida. Tudo que eu já vivi, que me deixou triste, que me deixou magoada. Pensamentos, como se diz, pensamentos ruins, sabe? Sobre mim, sobre outras coisas. E naquele momento, eu ter cortado o cabelo foi a melhor terapia que eu pude fazer na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz, sério mesmo. É como se eu tivesse me libertado de uma coisa que me deixava mal, sabe? Que me prendia. Eu olhava no espelho com aquele cabelo e eu não me sentia bem mais. Eu até falei pra minha mãe, eu cheguei e falei pra minha mãe, não tô me sentindo bem mais com esse cabelo, mãe. Eu não quero mais meu cabelo cacheado, não tô me sentindo bem, eu quero cortar. E a princípio eu ia fazer, eu ia raspar aqui do lado, assim, ó. Mas por conta da minha formação, formação acadêmica, eu não posso fazer isso, porque depois fica difícil um emprego, né? Na área que eu sou formada e cabelo assim, raspado, não é muito legal. Então esse ainda vai, porque você prende com bonitinho, esse cortinho bonitinho e tal. E aí foi, né, gente? Eu fui lá, cortei tudo, aí a hora que eu vi eu fiquei toda emocionada, sabe? Eu nem acreditava. Eu colocava a mão no meu cabelo e ficava, meu Deus, meu cabelo tá lindo, é o cabelo que eu sonhei, sabe? E sabe por que eu cortei agora? Porque eu cheguei na fase na qual eu não me importo mais o que as pessoas pensam ou deixam de pensar de mim. Então eu fui lá, simplesmente, e cortei. Eu fiz uma vontade que eu queria, que era cortar o meu cabelo. Não queria o cabelo grande, não queria, gente. Eu cortei, eu fiquei tão feliz quando eu cortei, muito feliz mesmo. E aí, né, eu devia dar uma explicação pra vocês. Então eu vim aqui nesse vídeo explicar pra vocês por que eu cortei meu cabelo. Agora vocês sabem que é porque uma fase nova está chegando, a fase dos 25. Então merece um cabelo novo, merece uma vontade que eu tinha. E eu tinha que executar essa vontade, fazer isso daí, né? Não podia deixar passar. Mas espero que vocês tenham gostado do meu corte de cabelo, né? Continuo sendo a mesma pessoa, né? Minha pessoa é diferente com o cabelo curto. Aqui eu tava preso, gente. Então nem, 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 nem se importe com essa parte, tá? Pula essa parte aí. Pula essa parte. É, mas eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado, então. Vou terminar esse vídeo por aqui. Vou um vídeo bem rapidinho mesmo pra explicar pra vocês. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E quem chegou agora, ó. Quem chegou agora, se inscreve aqui abaixo, ó. Aqui, ó. E ative o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos que vêm por aí que vai ser bem legais, tá bom? Um beijo. E ative o sininho de notificações pra você não perder o sininho de notificações pra você não perder o sininho de 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 não perder o sininho de